A Polícia Militar do município de Coniza foi acionada na madrugada deste sábado para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Logo em seguida, os policiais que estavam em deslocamento para esta ocorrência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também para auxiliar nesta ocorrência, que aconteceu na BR-174, zona rural do município de Coniza, no sentido ao distrito de Guariba. Lá, os policiais encontraram uma vítima, um homem, e Delson Lopes Freita, de 75 anos de idade, que atirou na cabeça de sua esposa, uma mulher de 68 anos de idade. Ela estava ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A Polícia Militar esteve presente, né, Tenente Ana, atendendo esta ocorrência, infelizmente um crime aí que ainda busca esclarecimentos por parte das investigações. Isso, foi um crime que chamou a atenção pela brutalidade, pelo disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, e também logo em seguida pelo suicídio do próprio suspeito. Segundo a guarnição, eles têm um neto que mora com eles, e esse neto entrou em contato com outras pessoas que ligaram o 190, e a guarnição foi acionada. Segundo essa testemunha, ele estava na residência quando ouviu um disparo de arma de fogo, e sua avó vindo já ferida até seu quarto pedindo socorro. Logo em seguida ele ouviu outro disparo, e aí era o quarto do casal. Ele percebeu que seu avô estava deitado à cama já com bastante sangue, possivelmente um tiro na cabeça. Ele acionou a Polícia Militar, que acionou o SAMU, todos foram ao local e conseguiram encaminhar a vítima para o hospital ainda com vida. Agora ainda é um mistério, né, tenente? Ninguém sabe ainda a princípio por que que levou esse idoso a atirar na sua esposa, depois atirar na própria cabeça, né? Não, a guarnição não conseguiu colher essa informação, mas foi registrado o boletim de ocorrência e encaminhado para a Polícia Civil, que irá tomar as medidas para fazer a investigação. Sempre que acontece crime assim dessa natureza em Conisa, a população fica um pouco assustada, né, porque já teve muitos casos de violência em relação a essa natureza de ocorrência. Conisa, ela já esteve no cenário nacional, como uma das mais violentas por proporção de números de habitantes, então, e vem nos últimos anos, diminuindo os índices, então, agora quando tem alguma coisa, tem um homicídio, alguma coisa nesse sentido, ou uma tentativa, acaba gerando uma certa comoção no município, porque há algum tempo já vem esses números bem baixos. Tá certo, obrigado, tenente Ana de Mets, da Polícia Militar aqui da cidade de Juína, falando sobre esse caso, então, da cidade de Conisa, onde um idoso, né, de 75 anos de idade, atirou contra sua esposa, uma senhora de 68 anos de idade. Ainda não temos aí informações concretas, o que motivou ele a praticar este crime, logo em seguida a cometer suicídio, mas o fato é que a Polícia Militar esteve presente nessa ocorrência, a Polícia Judiciária Civil também atendeu, né, esse chamado, e durante o exame de local de crime, a Polícia encontrou um revólver calibre .32 e também uma espingarda que estava na residência deste casal, tá bom? Casal que reside na zona rural do município de Conisa, infelizmente teve essa tragédia nessa família, e nós estamos trazendo para todos vocês que nos acompanham aqui na TV Cidade Verde, ok? A Polícia Civil, portanto, segue investigando este crime. A Polícia Civil, portanto, segue investigando este crime.